Olá pessoal aí da revenda independente, pessoal aqui é o André Corrêa, o fundador do treinamento revenda independente Pessoal, vamos falar sobre precificações, o salário da empresa, a empresa tem que ter um salário, você tem que ter o seu salário Isso aí só vem depois da prioridade, que é o custo operacional Muitas pessoas quebram no início, no primeiro ano, por não saber fazer as precificações do seu negócio Você tem que saber a operação do custo da sua empresa antes de você abrir E o treinamento é justamente para isso, para você saber fazer a precificação O custo operacional de sua moto, uma entrega, você sabe quanto custa uma entrega? Porque o gás acontece muitas vezes, o funcionário mal treinado, ele irá fazer a instalação do gás e não fazer o teste de estanquiedade Para saber se o gás está vazando, aí ele tem que retornar lá de novo Muitos vendedores saem e só levam o gás na entrega Aí o vizinho quer um gás, o cara que compede o gás quer dois gás e você tem que retornar a base para poder recarregar Isso aí é custo, no filtrar dos ovos, no final do mês, do ano, você teve um prejuízo que daria para poder dar uma melhoria ou um bônus para o seu colaborador Então você tem que saber os custos operacionais e tem que ter um caixa para a sua empresa Você é o dono da empresa, mas ao mesmo tempo você é o principal funcionário Você é o empreendedor, tem que botar na sua cabeça o seguinte O maior prejudicado, se o negócio não der certo, é só você O investimento é seu O colaborador, a preocupação dele é de execução da tarefa Ele não tem que se preocupar nos custos operacionais E se você vendeu ou não vendeu, se choveu ou não choveu Essa preocupação é sua Então se você não tiver a preocupação de ter um caixa na empresa Desvincular seu custo pessoal com o custo operacional Você vai quebrar no primeiro ano Pessoal, a prioridade de você empreendedor do programa insistindo É bancar todos os custos operacionais da empresa Uma revenda de gás, eu vou dar exemplo, que é o intuito desse vídeo Você tem custos mensais, anuais e custo esporático Esses custos aqui é mantido com o salário da empresa Os custos anuais e esporádicos é mantido com o salário da empresa Um exemplo, você custou todos os custos da empresa Você teve um valor líquido que sobrou Depois de você pagar todos os custos, mês De 5 mil reais Esses 5 mil reais, 30% é o salário da empresa Esses 30% você tem que abrir uma conta da empresa E deixar esse dinheiro lá Você tem que deixar esse dinheiro lá E você vai fazer o resgate de dinheiro Desse dinheiro uma vez por ano E você vai fazer o resgate de 70% E largar sempre 30% lá Porque é do correr do ano O que você gastou de dinheiro, o que sobrou Você faz o resgate de 70% 30% sempre fica na empresa Você nunca, olha o que eu estou te dizendo Você nunca deve tirar dinheiro do caixa da empresa Para custos pessoais Você tem que estipular um salário para você O salário é um montante de 10 mil reais líquido Sobrou da empresa Sobrou 10 mil reais de lucro Você vai tirar 70% para você O seu salário E 30% é o salário da empresa Então você vai ter um salário de 7 mil 3 mil vai ficar no caixa da empresa Você já pagou o custo mensal Todo o custo operacional É salário de funcionário Contador Sistema Água Energia Combustível Tudo Esse é custos mensais E aí O que você vai fazer com os 30% Que é o salário da empresa Olha só o que você tem que pagar Você tem que pagar os custos anuais Que é Alvará da prefeitura Alvará da pro bombeiro O Alvará da ANP O Alvará do uso do solo Os extintores que tem que ser trocado E são custos anuais E aí você tem que ter caixa para quê? Para você dar um bônus para o seu funcionário Trabalhou o ano todo bem Você tem que dar uma cesta básica para o seu funcionário Você tem que ter um aumento de salário para o seu funcionário Você tem que trocar os pneus da sua moto A relação da sua moto E isso não pode vir do seu caixa Você não Do seu salário Os seus 7 mil reais É por você custear Suas coisas pessoais A troca do seu carro A viagem O brinquedo A festa de aniversário A compra de uma chácara De uma casa nova Todas essas coisas Só podem vir dos 7 mil reais Eu dei um exemplo de 10 mil reais líquido 70% é seu salário E 30% da empresa Você tem que desvincular 100% Nunca você pode tirar nada Nenhum centavo da empresa Se você conseguir desvincular essas coisas Você vai ver o quanto a sua empresa vai crescer Porque você vai ter caixa na sua empresa Para custear tudo isso aí Custo esporádico O que é custo esporádico? Direito trabalhista Você vai custear com o salário da empresa Você está sujeito a ser processado Pelo colaborador Então você tem o dinheiro para custear Advogado e direito trabalhista Você tem dinheiro no caixa Para poder custear Um possível acidente Uma colisão Você tem dinheiro no caixa Para poder trocar o pneu da moto Que estourou de repente Uma relação que estourou de repente Você tem dinheiro no caixa Para trocar de veículo Comprar mais um veículo Fazer mais uma contratação Dar um treinamento Para o seu colaborador Dar uma cesta básica Uma participação de lucro Isso tudo vem dos 30% Que você vai juntando No decorrer do ano Então se você não tiver Esse mindset Você nunca vai crescer Ah André Chegou no momento Que eu quero comprar um caminhão Esses 30% É para isso Faltou? Aí você tira do seu pessoal E depois a empresa vai te pagar Quando você fazer o resgate anual Então você tem que trabalhar Desde o primeiro dia Primeiro Você tem que fazer A precificação do seu negócio O treinamento é por isso Eu preciso saber Meu custo operacional Meu custo mês E possíveis custos esporádicos Isso aqui dá um valor montante Em mês 3 mil reais A média Por mês Você vai trabalhar um ano De um a dois anos Só mantendo o negócio Sem ganhar nenhum salário O investimento é de 100 a 150 mil reais Com a compra Fora a compra do terreno É toda a operação E compra de vasilhame Com líquido E equipamentos E funcionários Você vai gastar da média De 100 a 150 mil reais Terreno valeu Tem terreno de milhão A terreno na minha cidade Aqui Que custa 200 mil reais Então eu não estou nem Botando o valor do terreno Eu não recomendo nunca Você fazer um investimento De 100 a 150 mil reais A base de contrato É complicado Você faz o investimento Desse alto Dentro de um terreno Faz um contrato De 2, 5 anos Que seja Um dia ele vai vencer E quando ele vencer Se o cara não quiser Renovar o contrato Você vai ter que procurar Outro lugar Então você faz um vínculo As pessoas acostumam Com o seu negócio A localização Você já fez o mindset A estratégia de entrega De venda De convencimento Que você é rápido Porque a primeira coisa É uma célula Você está no centro Você tem que primeiro Conquistar Quem está ao seu redor Porque o gás é isso O gás é entrega rápida O seu cliente Só lembra de você Quando acaba o gás E ele quer a entrega mais rápido Porque o gás só acaba Quando ele está fazendo almoço Para as crianças E para a escola Para ele voltar para o trabalho Sempre é um horário estratégico É festa Está fazendo uma festa Ou qualquer coisa Sempre está precisando Que seja feito rápido Então quando o gás acaba Ele vai lembrar de você Não do cara longe Então aí De repente daqui 4, 5 anos O cara fala que quer o terreno Então é muito complicado Todas essas análises Eu ensino você no treinamento Você saber se vale a pena Você montar um negócio No terreno dos outros Se você tem condição De comprar o seu terreno Você corre esses riscos O meu papel É mostrar para você Que você corre Esse tipo de risco E isso aí é complicado Ah André Mas o cara lá Eu fechei negócio É Mas o cara lá tem filhos Um dia ele vai ter que Um dia ele vai partir E consequentemente Os filhos querem a divisão Porque ou um compra o negócio do outro Ou eles tem que dividir Para separar o dinheiro Então por isso Que o caixa da empresa É importante Porque ele vai servir para isso Se você tiver em cima De um terreno que é contrato Amanhã ou depois Você tem caixa para comprar esse terreno Você sentiu a importância De você desvincular 100% O seu salário Ter o salário da empresa E não tocar nenhuma das partes Você nunca vai poder Tocar no salário da empresa E nem a empresa tocar no seu salário Você tirar seu dinheiro Para poder comprar coisas pessoais E não pode alguma Tirar dinheiro do caixa Para comprar qualquer coisa Uma bala que seja Nas suas coisas pessoais Você tem que fazer isso Com o seu salário Que é 70% do valor líquido 30% sempre vai para o caixa E uma vez por ano Você faz o resgate 70% E deixa sempre 30% lá Do que sobrou durante o ano Beleza pessoal? Espero que vocês tenham entendido Qual que é a dimensão Dessa Da precificação A importância Da desvincular Os seus custos pessoais Com o da empresa E a empresa Ter um salário fixo Espero ter ajudado você Deixa nos comentários Qualquer outra dúvida E eu aguardo você Nos próximos vídeos Pessoal Compartilhe Esse conteúdo Espalhem-se nos grupos Porque tem muitos empreendedores Que não sabem Ou não tem esse mindset E precisam ter esse mindset Para que eles não quebrem Combinado? O que é o que é o que é o que é?